Tenho o meu filho Zé profissional também, a Teliana eu acho que deve estar 50 e pouco do mundo, o José deve estar 280 do mundo, o meu filho mais velho é o Renato, é o técnico dos dois, e todas as minhas famílias são tenistas, ele tem os dois e mais cinco, e mais o meu neto, e eu sou feliz por isso. Graças a Deus, é uma satisfação enorme receber vocês, eu imagino o tamanho da emoção, do prazer, do orgulho que a Senhora Maria tem, tem uma filha tão reconhecida mundialmente hoje, não é Dona Maria? É, eu sinto muito felicidade por isso, por a gente ter saído daqui, a gente foi pra Curitiba, a gente saiu porque aqui a gente trabalhava com roça, né, e não tinha muito como ficar aqui, daí a gente foi pra lá, e daí o pai trabalhava numa academia, e eles começaram pegando bolinha, daí ela começou pegando bolinha, não só ela, como os outros pequenos também, e daí ela estudava, e daí ela ia pra academia sozinha, ela estudava de manhã e ia pra academia sozinha, e ela toda a vida, ela foi uma menina muito guerreira, aí ela foi, né. Foi tentando, chegou uma época que ela parou um ano, foi um ano e meio, ela teve que fazer uma cirurgia, mas depois quando ela voltou de novo, ela sempre guerreira, quando ela quer uma coisa, ela nunca desiste, pode ser o que for, quando ela quer, ela dizia, eu vou conseguir, se eu não conseguir, e a filha italiana eu não me enxame pra você, porque ela é muito guerreira, eu sinto muita felicidade por isso, não só por ela, como todos os meus filhos. Aí, dona Maria, e vocês sempre acompanham, os senhores sempre acompanham a carreira de italiana, estão sempre próximo a ela, como é essa questão? Não, na verdade, não, na verdade a gente não viaja tanto com ela, ela viaja...